Fala rapaziada! Boa tarde, tudo bem com vocês? Denis por cá mais uma vez para mais um vídeo. Galera, como ter sucesso no transporte, no frete, carreta e mudança? O transporte que eu falo na área que eu resolvi trabalhar, tá? Por que eu escolhi trabalhar com frete, carreta e mudança? Galera, é o seguinte, eu como vocês sabem aí, para quem não assistiu, dá uma olhada nos vídeos, tem bastante dica bacana aí para quem está pretendendo ir trabalhar com transporte e carreta, para quem já está no ramo, às vezes está no ramo, mas enfim, a gente vai pegando algumas dicas com os colegas aí, cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu optei por trabalhar por conta própria, né? Não quero mais trabalhar por transportadora, pelo menos por enquanto, eu resolvi trabalhar com carreto, né? Trabalhar com frete, carreta e mudanças. Por que eu escolhi trabalhar dessa forma? Primeiro, galera, é a minha flexibilidade de horário, né? Então, assim, eu não preciso estar todo dia na porta transportadora, seis horas da manhã, sete horas da manhã, que seja, para mim estar carregando o meu carro, né? E seguindo o roteiro deles ali, né? Que nem a gente fala, a gente trabalha por conta própria, mas é agregado. Quando você é agregado, é como se você fosse um funcionário, você trabalha para aquela empresa. O dia que você não vai trabalhar, eles vão pegar mal e vai acabar não te dando mais serviço, né? Vai chegar uma hora ali que você vai parar de carregar, eles vão colocar outro no seu lugar. E eu resolvi trabalhar, sim, com frete, carreta e mudança, porque o que acontece? Eu consigo controlar o meu horário, entende? O que acontece? A pessoa me liga, Denis, eu preciso fazer um carreto amanhã. E se eu não puder fazer, eu falo para ela, não tenho disponibilidade amanhã, não tenho veículo, não tenho motorista, não tenho ninguém para trabalhar amanhã, não tenho disponibilidade. Ou seja, mesmo que seja alguma coisa particular, né? Então, naquele dia, minha agenda está fechada, eu não vou trabalhar. Então, assim, essa flexibilidade que nós temos de horário, né? De fazer os nossos agendamentos. Então, o que acontece? Uma das vantagens é essa, né? Que eu não fico preso a nada, eu vou lá atendo o cliente, se eu posso atender ele naquele dia, beleza? Se eu não posso, eu falo para ele que não dá e não agendo serviço para aquela data. E o outro motivo, galera, é que eu não preciso trabalhar aí 15 dias, 30 dias, né? Já trabalhei para a transportadora que eu esperei 60 dias para receber meu primeiro pagamento, né? Meu primeiro... O primeiro frete ali, né? Do meu mês, né? Que eu trabalhava 30 dias para receber com mais 30, né? Às vezes era 25, 30 dias. É muito tempo. Ficar 60 dias abastecendo o carro para depois você ver o primeiro dinheirinho ali, é sofrido, viu? E no caso do carreto e mudança, é dinheirinho à vista, né, galera? Trabalhou ali, é dinheiro na hora. No meu caso aqui, eu não trabalho nem com cartão, né? Nem parcelar, eu não tenho essa opção, né? Não dou essa opção para o cliente de parcelar. É à vista mesmo, é dinheiro ou piques. Então, uma das vantagens é essa, né? É trabalhar e receber na hora. E o outro detalhe, que eu já falei aqui no canal também, é sobre o valor, né? Quando a gente vai carregar na transportadora, é eles que ditam as regras, né? Eles pagam X naquele frete. Se você quiser carregar, se você vê que está bom para você, você vai lá e carrega. Se você não quiser carregar, outro vai lá carregar, né? É assim que funciona. Sem falar dos aplicativos e outras coisas mais aí, né? Mas então é isso, galera. Eu escolhi trabalhar por conta própria, né? Com carreto, né? E por conta disso. Flexibilidade de horário, eu consigo estar negociando valor com o cliente, dinheirinho à vista, né? Então é isso aí que eu quero falar para vocês. No meu caso, tá? Agora, o lado ruim disso tudo é que a gente não trabalha o dia todo, né? Não trabalha o dia inteiro, né? Não trabalha todos os dias. A gente passa o orçamento para o cliente e nem sempre ele aprova, né? Mas isso aí, galera, é com o tempo. Você vai trabalhando, vai prestando um bom serviço. Já tenho falado sobre isso em outros vídeos aí, né? E você vai prestar um bom serviço. E quem vai fazer propaganda para você, quem vai fazer o marketing para você é o próprio cliente. Você vai atender ele bem hoje. Amanhã ele vai ser um, entre aspas, né? Vai ser um divulgador do seu trabalho. Ele vai estar te indicando. Hoje, graças a Deus, a gente recebe bastante indicação. Vamos colocar aí que pelo menos aí uns 70, 80% do serviço que a gente faz é por indicação. Aparece um ou outro aí da internet aí, né? Do Google, do Facebook, né? Do Instagram. Mas a maioria é indicação. E é igual eu falo. Quando o cliente vem de indicação, 50% da venda do nosso serviço ele já está feito, né? Agora a outra parte é com nós, né? A gente ir lá e conseguir fechar esse serviço. Agora quando é cliente aí da internet aí já é um pouco mais difícil, né? Muitos deles estão atrás de preço. Eu vejo a galera discutindo sobre preço aí na internet. Que o frete está barato e que eu cobro tantos por quilômetro e tal. Mas enquanto fica na internet discutindo, está deixando de trabalhar, né? O negócio é ir para a prática mesmo, ir para a rua, mostrar o que a gente sabe fazer. Mostrar o nosso profissionalismo. E ali vai vir indicação de novos clientes com certeza. Galera, outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão da educação financeira, galera. Eu já falei isso aí no outro vídeo também. Vou estar repetindo aqui para vocês. Tem gente aí que chegou agora novo no canal. Quero inclusive agradecer a galera nova que chegou aí. Muito obrigado. E vou ver se eu consigo ficar mais presente aqui no canal, né? Que eu dei uma sumida aí. Ver se eu consigo estar gravando mais vídeo aqui para estar ajudando a galera, tá? Pessoal, trabalhar por conta própria é gostoso. Eu particularmente gosto. Eu nunca trabalhei em um local fechado, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, alguma coisa assim. Eu sempre gostei de trabalhar na rua, né? E o que que acontece? Quando a gente decide trabalhar por conta própria, né? A gente toma essa decisão, a gente pega o nosso dinheirinho para investir em algum veículo, né? Ou vai lá e faz um financiamento, alguma coisa assim para trabalhar. O que que acontece? A gente passa a ser o nosso patrão, né? Que nem o pessoal fala aí, né? Antes eu trabalhava tantas horas por dia, né? Aí eu quis montar meu próprio negócio, agora eu trabalho 24 horas por dia. Mais ou menos por aí mesmo, né? Então o que acontece? Toda a responsabilidade fica para a gente, né? A gente vender o serviço, a gente executar o serviço e a gente administrar o nosso negócio, né? Administrar a nossa empresa. Então o que eu falo para vocês, galera? Muitos dos meus colegas aí que eu vejo, né? Vai lá, trabalha, fatura lá 4, 5 mil reais, né? No mês, né? Talvez mais do que isso aí, né? Depende do ramo dele ali. E ele acaba achando que aquele dinheiro é dele, né? Ele não faz a reserva para a empresa. No nosso caso é o veículo, né? Nós precisamos de ter uma reserva de emergência aí para o nosso veículo. A gente vai lá, pega um frete hoje, faz uma viagem, né? De repente dá um problema mecânico aí, alguma coisa. Sei lá, talvez um pneu que estoura. Se a gente não tem o dinheiro para poder estar fazendo o reparo, né? Cuidando da nossa ferramenta. O que vai acontecer? Nós vamos ficar aí dias sem trabalhar. Ou vai se submeter a dívida aí, né? Fazer dívida para poder colocar a máquina para rodar de novo, né? Então a dica que eu dou para vocês é isso aí. Guardar uma grana, galera. Tira ali um percentual. Sei lá. Cada um que vai determinar o valor aí. 50%, né? É 30%, 15%, 5%. Mas tem que guardar uma quantia. Que é para fazer a manutenção preventiva do carro. E se porventura vier quebrar alguma coisa, não ficar na mão, né? Já correr, encostar na oficina, fazer o reparo e colocar a máquina para rodar de novo. Beleza, galera? Então é isso aí. Essa é a dica do Denis de hoje aí. Se você gostou, deixa seu like aí. Deixa seu comentário. Tá bom, galera? Se tiver alguma coisa para acrescentar, coloca para a gente aí nos comentários também. Nos próximos vídeos a gente já está falando sobre isso aí. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui então. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.